E aí, bicho? Beleza? Bah! Luz! É! Dupla Grenal entrou em campo nesse final de semana. O Inter Nacional de Porto Alegre venceu o Juventude por um azer, gol do Eduardo Sacha. Um golaço de cabeça. Encostou nos líderes o Inter Nacional. E agora é só Grenal. O Inter pode ter o Vitinho para o Clássico Grenal no próximo domingo no Estágio da Arena. Jogo válido pelo Gauchão e também pela Liga Sul-Minas-Rio. O técnico Agel Fux gostou da garotada que fez um bom futebol segundo o Agel Fux. No meu entender, um jogo ruim, péssimo, horrível, mas o Inter venceu o Juventude por um a zero. O grande futebol Porto Alegre recebeu o Glória do Sábado na Arena Tricolore e venceu 4 a 2, mas o começo foi um fio de terror. Saiu perdendo por um azer, gol do Éder. Depois empatou com o Juliano na sequência. No segundo tempo, o Gilomel virou para o Grêmio. Vinícius empatou para o Glória. E no segundo tempo, o Grêmio conseguiu vencer com o Henrique e também com o Luan. Contestado na sexta-feira, o Luan. Campeonato Gaúcho de Futebol, rodada deste final de semana. Além de Grêmio 4 e Glória 2, tivemos Sábado, São Paulo 1, Brasília de Pelotas 2, Amoré 1, São José de Porto Alegre 1. Domingo, além de Juventude 0 e Inter 1, tivemos Novo Hamburgo 3 e Ipiranga 1. Hoje tem Cruzeiro e Lajadense 17 horas. Na terça-feira, Passo Fundo e Veranópolis, jogo da noite. São José 17 pontos, segundo Juventude com 16, terceiro Grêmio e São Paulo com 15. Em quinta e Inter com 14 pontos, sexto Ipiranga, Novo Hamburgo e Brasil com 8 pontos. Nono, Passo Fundo, Glória e Amoré com 6. Décimo segundo, Lajadense e Veranópolis com 4 pontos, Lanterna e Cruzeiro com 2 pontos ganhos. 11 pontos hoje para classificar e escapar do rebaixamento, 15 pontos para entrar no G8 da competição. 4 pontos separam o G8 do rebaixamento do Campeonato Gaúcho de Futebol. O Esportivo jogou no sábado, na Montanha dos Inheiros, contra a equipe do Brasil de Farroupilha. Empatou em 0x0. Um bom jogo até foi para as duas equipes. André Bahia estreou no Esportivo, estreou bem e deve ser o titular da Zaga do Esportivo. A turma do Balançon esteve na Montanha dos Inheiros e começou com o técnico Batico. Jogo com muita dificuldade. Pegamos uma equipe bem montada. O jogo passado lá em Farroupilha foi dessa maneira. O Esportivo hoje teve uma dificuldade na sua dinâmica de jogo. Ela não teve a mesma intensidade dos outros jogos. A gente perde um jogador como o Marco Antônio, que é importante nisso. Ele faz muito bem essa situação. E não foi uma partida onde nós não conseguimos colocar o nosso ritmo. Mas não posso deixar de salientar a bravura da equipe esportiva, a luta. A diferença é de quem quer chegar à questão do plantel. Isso faz a diferença. Hoje nós fizemos um Farroupilha totalmente modificado, porque tem no seu elenco também quantidade e qualidade. Nós temos qualidade, mas a nossa quantidade nos jogadores é limitada, porque a gente tem a dificuldade na questão financeira. Hoje a gente teve que se obrigar, não obrigar não, mas a gente tem lançado o João Guilherme, o Raí buscando a mulher do Juvenil, mas eu não posso deixar de fazer uma análise fria, no sentido do jogo, que ele foi muita dificuldade, mas eu falei agora no vestiário. Com toda a dificuldade que a gente sofreu, o Brasil Farroupilha teve uma aposta de bola maior do que a nossa. A gente se complicou também quando a gente não fez o simples, encerramos muito o passe, coisa que a nossa equipe não erra. Nós não tivemos uma movimentação muito boa no meio, nós aceitamos muita marcação, mas o que eu gostei e deixei satisfeito, foi que falei para os jogadores agora no vestiário, a questão da bravura. Vai acontecer muitos jogos, nós não vamos jogar bem, e a gente vai e faz o resultado de 1 a 0. E quase aconteceu, aos 43 o Thiago quase faz o gol de bicicleta, dentro da pequena área, porque é uma jogada que a gente trabalha, entrou bem na bola e quase fizemos o gol. Mas não foi uma partida que... hoje ele nos encheu os olhos. Ela teve muita dificuldade, e o que eu falei para os jogadores? A cabeça no lugar, falei para o T-Rex a questão da maturidade, não tem que irrevidar, não tem que jogar bola. E acabamos hoje muito mais... tendo um posicionamento na marcação, aquela que foi boa de novo, nós fomos marcados muito atrás da bola, e quando a gente quis antecipar a marcação, nós abrimos espaço. Isso no primeiro tempo nós tivemos muita dificuldade, a gente corrigiu no intervalo, e já não corremos desse risco. Mas foi um jogo... quase que parelho na questão de objetividade, o que teve mais um volume de jogo, depois a bola esportiva, mas a situação acho que ele fez uma ou duas, ele fez o Júlio, o Natan pegou um chute agora no final, se ele tem oito, se ela passa é uma situação de gol. Então é um jogo com muita dificuldade, tipo da cidade de João de Acesso. André Baier? Jogador experiente, jogador que chegou essa semana, precisa melhorar o seu condicionamento físico, mas é um jogador importante, conhece bem a função, é um jogador que vai nos ajudar muito, tem experiência de João de Acesso, então a tendência é ter um crescimento do André na sequência. Tá aí! A turma do Balanções esteve lá na montanha, conversou com o Badico, que falou do empate 0x0 entre o Esportivo contra o Brasil de Ferropilha. Rápidas, curtinhas, hoje o Bento Vôlei joga na Superliga Masculina de Vôlei, e pode subir um pouco a sua vantagem do nono colocado. O Canoas perdeu, favoreceu o Bento Vôlei, sétimo colocado, e tem que vencer hoje na Superliga de Vôlei. No rugby, o Brasil venceu os Estados Unidos masculinos, 24-23. Grande vitória da seleção brasileira de rugby. Parabéns aí! E hoje começa a Taça Brasil, a CBF enquadra em Carlos Barbosa. Tá certo, bicho! Bah! Lançou! Lançou!